Música Passo Cultura na cobertura desse importante evento que acontece aqui na zona sul de São Paulo O Evangelizai Fest em sua segunda edição Muitos artistas já passaram por aqui, o evento é grandioso, muitos outros passarão E agora eu conto com a ilustre presença da Cidinha Cidinha Moraes que é fundadora e vocalista do grupo Vida Reluz Tudo bem Cidinha? Um prazer enorme estar aqui com você Fala um pouquinho da importância de estar presente pela segunda vez Nesse importante evento para a comunidade católica, o Evangelizai Fest Em primeiro lugar, boa noite, André Boa noite a todo mundo que está nos vendo Assim, a gente sabe o quão é difícil, o quão é complicado você trazer um evento católico para a sua cidade E para nós sempre é uma grande honra estar aqui e poder falar no nome de Deus Pedir a Deus a graça de abençoar a juventude com canções O Evangelizai Fest foi algo assim que nasceu do coração dos padres, dos sacerdotes Para atrair a juventude de uma maneira diferente E para nós isso sempre é muito importante Porque nós temos que estar no meio do povo O Ministério de Música é aquele que consegue ser do povo Mesmo sendo artista, mesmo sendo missionário Então assim, Evangelizai Fest dá para nós a oportunidade de estarmos em casa, mesmo em cima do palco Há 29 anos, um grupo de amigos se reunia para evangelizar, para incentivar os outros jovens Cantar, louvar Você imaginava, Cidinha, que ia gerar todo esse movimento, todo esse sucesso E toda essa evangelização através da música Pensando que em 1995 veio o primeiro CD Já são oito CDs gravados Dois VHS Um DVD Que mais o Vida Reluz vai oferecer para a comunidade católica a título de Música? Olha, respondendo a primeira pergunta sua Quando a gente se reunia, eu, Valmir, o pessoal do Ministério Que hoje é Ministério Ide também A gente simplesmente se reunia para fazer a adoração ao Santíssimo Para tocar em festivais, para animar grupos jovens Deus já falava na palavra que tinham grandes coisas Mas a gente não imaginava que poderia ser isso tudo Então assim, quando realmente veio a gravação do primeiro CD É que a gente viu o que Deus queria Que não era algo só ali para aquele momento Mas algo que iria para frente E iria pedir muito mais de nós E quando a gente vê as nossas canções Como eu falei agora há pouco para uma menina ali Que me questionou sobre isso Cantadas em grupos de oração Cantadas em missa, nas igrejas O que a gente sente? A gente sente que todo o trabalho que nós tivemos Nesses anos todos Através de CDs, DVDs, fita cassete VHS, DVDs Deram frutos Tem curado muita pessoa Tem curado a nós Tem chego aos presídios Tem chego na Amazônia E a gente agradece e louva a Deus Porque nós, por nós mesmo Não chegaríamos a este lugar de maneira nenhuma Não é verdade? E com certeza Isso é um propósito Tem um propósito maior E agora Cidinha Para finalizar esse papo gostoso Quero parabenizar vocês pela apresentação A galera foi ao delírio Não teve frio que superasse Tamanha energia Parabéns Deixa um recadinho agora para a juventude E para essa galera linda Que se reúne aqui na segunda edição Do Evangelizar e Feste Faça o convite A Evangelização Eu digo a você jovem Seja ousado Seja atrevido Aquele sentimento Que todo jovem tem De ir à frente De se jogar O Evangelizar e Feste É para isso É para a juventude Que se atreve A se jogar A dar a cara a tapa mesmo Isso aqui Só nos deixa mesmo Muito cheio da graça de Deus E muito feliz Então eu desafio a você Jovem que esteve aqui No ano passado Em 2013 Nesse ano de 2014 A estar também em 2015 Eu acredito muito na juventude Na ousadia que todo jovem tem Na alegria que todo jovem tem Deus é jovem Não é verdade? E ele quer que a igreja dele Permaneça jovem Nosso Papa pede isso Que a igreja se volte Para a juventude Para os mais carentes Porque é deles Que emana essa força Toda que a gente viu Então seja ousado Se atreva a estar aqui em 2015 No Evangelizar e Feste 3 Maravilha Mais uma vez Parabéns Cidinha Parabéns ao Vida Reluz O desafio está lançado Vamos ousar também? Pascultura No Evangelizar e Feste Edição número 2 É verdade? Eu vou ter o trabalho Vamos irem mais Que o trabalho está a ser E aí... Que o trabalho está a ser O que é isso?